Boa dia! Todo mundo curtindo! Oi gente, bom dia! Eu tava querendo ver a sua opinião de retomar o Vlog dos Bessa e fazer um outro canal dentro do Vlog Jogos Bessa. No nosso canal Vlog dos Bessa, a gente vai ter três vídeos por semana. Um do meu pai, um do minha mãe e um do meu irmão e eu. Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui e não esqueçam de se inscrever no nosso canal lá no Youtube, Vlog dos Bessa e tenha um bom dia, Deus te abençoe. Sinal Vermelho, estou mostrando pra vocês uma das minhas músicas preferidas que eu escuto em várias versões, Cave Me Tises, é um clássico aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi gente, depois de gravar pra vocês dentro do carro sem maquiagem, bonezinho na cabeça pra conseguir levar os unhos na escola. Pelo menos um pouco arrumada. Acabei de fazer o cabelo, uma maquiagem bem natural. O Gustavo chegou aqui agora. Pois é. A gente tem uma reunião. Olha como ela tá linda, olha como eu tô assim. Olha a minha roupa aqui ó. Eu vou gravar uns vídeos. Eu me lembro dos nossos irmãos lá do iHop Queixida ou do iHop Casa de Oração. Hum, Sara. Então, eu me arrumei porque eu vou gravar uns videozinhos pra vocês. Divulgando alguns eventos e também pra o nosso Vlog dos Bessa que está voltando. Deus abençoe seu dia. Meninas, como faz bem pra nossa autoestima, né? Alguém aí já assistiu o filme I Love Lucy? Tem essa xícara de uma amiga e eu amo. Mas a gente brinca o que nós somos. A Lucy é tão boa. Mas, na verdade, esse post também é pra dizer que eu amo café. Eu não tomava café e um dos sinais de que eu estou me tornando uma mulher adulta, madura, pra não dizer mais velha. É que agora eu tomo muito café.